Eu quero ficar sozinha, Isabel. Você quer mesmo que eu vá? Tudo bem. Olha, no forno tem uma torta, na geladeira tem um refresquinho bem geladinho e tem também um pudim muito gostoso. Obrigado. Não precisa agradecer. Se eu puder fazer tudo isso pra você a minha vida inteira, eu vou fazer. Boa noite. Boa noite, Isabel. Será que a Isabel gosta de mim desse jeito? Foi uma maravilha vocês terem aceito o meu convite. Assim que o baba chegar, nós abrimos o jogo. Rebeca acha um pouco precipitado da sua parte. Por quê? Não. É que, já que você pretende tomar conta da fábrica sozinha, será que é muito esperto prevenir seu pai disso? Ah, mas eu não tenho nada pra esconder. Eu não tô fazendo nada de lícito, eu não estou dando nenhum golpe. Eu me associei ao seu marido e hoje nós dois juntos temos 51% da fábrica. Ele me apoia, eu assumo a presidência, não há nada que o baba possa fazer pra impedir. Tchim, tchim. É tchim, tchim. Fedora, existe uma coisa que eu não sei se você sabe. No passado, eu e seu pai fomos noivos. Eu sei. O seu marido gosta que você fale nessas coisas? É claro que eu não me importo. Rebeca e eu não temos nenhum tipo de segredo. Boris é um cavaleiro, essa que é a verdade. Infelizmente, já do seu pai, eu não posso dizer a mesma coisa. O que o baba fez? Não fale assim, meu amor. É melhor você explicar tudo direitinho à Fedora. Afinal, ela agora é nossa aliada. Bem, é um assunto um pouco desagradável, mas quem sabe você possa me ajudar. Que assunto? Foi uma brincadeira que eu fui fazer com o seu baba. Imagina que eu mandei lá da Itália uma fita de videotape dizendo a ele que eu estava em perigo e que queria muito que ele viesse me salvar. É mesmo? Ih, mas você também é piradona, hein? Foi só uma brincadeirinha, né? Mas infelizmente a Paris ficou com essa fita e não quer me devolver. Você sabe, eu estou muito preocupada, Fedora, porque eu estou tão mal maquiada e isso pode parar até nas mãos de algum colunista social, não é? Ah, isso é mesmo possível, viu? O baba é péssimo para essas coisas. Imagine se uma coisa dessa sai no jibo a um. Ainda bem que você me compreende. Será que você poderia arranjar um modo de eu reaver essa fita? Mas é claro. Imagina se eu vou deixar o baba fazer uma grosseria dessas com você, uma socialite do Jet Set? Ariovaldo! Socorro! Ah, não. Agora o tio Paris passou da conta. Você vai apanhar. Fica a minha chave dessa porta. Camila, é melhor a gente ficar aqui, senão o seu tio vai... Obrigada. Me dê a chave dessa porta, por favor. É melhor a gente não entrar. O seu tio vai brigar com a gente. Ai, ai, ai! Para! Desce daí, seu canalha! Você ficou maluco? Não, desce daí, estou falando. Para com isso, eu nunca devia ter contado nada para você. Como é que você vai fazer uma coisa dessas para o seu próprio pai? Seu próprio pai? Será que você não desconfia que uma moça bonita e de caráter como a Camila não pode ser sua filha, seu inútil? O que é isso? Paris, o que é que você está falando?